Fala pessoal, e a médica que cuida de Isabel Veloso, jovem que viralizou ao contar sua história com câncer terminal. A médica veio nas redes sociais e contou que Isabel Veloso não sofre mais de câncer terminal, e sim fez tratamentos paliativos. Isabel Veloso logo foi para as redes sociais e explicou um pouco sobre a situação que ela vem passando com os tratamentos. Então a jovem ficou até um pouco mais feliz porque as pessoas tinham um preconceito com a Isabel, falando que ela estaria mentindo sobre a situação dela, da doença e tudo mais. Então depois desse pronunciamento da médica sobre os tratamentos paliativos e tudo mais, deu para deixar um pouco mais claro para as pessoas que duvidavam dela sobre a situação de saúde dela no momento. Vale lembrar que Isabel Veloso está grávida recentemente, ela noticiou isso para todo mundo. Olha só um pouco mais sobre tudo isso. Fiquei muito, muito feliz com a publicação que foi feita, que eu compartilhei aqui, porque pela primeira vez não foram sensacionalistas em falar o meu real estado de saúde. E ainda assim tem gente falando que, ah, então essa é a maior prova que ela estava mentindo sobre a doença dela, mas na realidade essa é a maior prova que eu não estava mentindo contra a minha doença. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada, eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos e em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doenças. Então, muito obrigada por finalmente estarem postando a realidade das coisas e não ocultando fatos para que mais pessoas informadas venham falar de tica de galinha na internet. E é isso, eu estou sumida porque eu estou um pouco cansada da internet, justamente por comentários ridículos desse jeito, e eu só estou esperando que a justiça seja feita a algumas pessoas dentro de medidas cabíveis, somente isso. Mas enfim, acho que finalmente agora a internet e a população vai entender o que é um cuidado paliativo, finalmente. Acho que estava mais do que na hora das pessoas entenderem que existe uma total diferença entre estado de terminalidade, que são os últimos dias do paciente, ou as últimas semanas, meses, e estado paliativo, que uma pessoa pode sim conviver anos com uma doença sem cura e não tem data prevista para a morte, beneficiando assim somente qualidade de vida. É isso. Pode significar que eu possa ter ali uma piora progressiva da doença daqui a alguns meses, semanas? Pode, não significa nada. É um tempo assim indeterminado que eu tenho de vida, sabe? Acho que só Deus, que é o que comanda o tempo de vida de todo mundo, sabe dizer quanto tempo ainda que eu vou ter de vida. Pode ser que eu dure mais três anos, mais um ano, mais dez anos? Pode, com certeza. Mas acho que está na hora da internet aceitar que são realidades totalmente diferentes entre estado de terminalidade de um paciente e estado paliativo de um paciente. Acho que já passou da hora aí e ainda bem que o pessoal realmente está enxergando isso. Ainda bem. E as pessoas que continuam afirmando e falando, cometendo crimes em relação ao meu estado de saúde e alegando mentiras sobre meu estado de saúde, essas pessoas sim vão ser pagar por consequências. Porque acho que eu estou bem cansada, assim, das pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou, sabe? E então, assim, eu faço tudo dentro do possível e está tudo em caminhações jurídicas, com assessoria jurídica. Então, eu só tenho provas a favor de mim e não contra mim. Simplesmente isso, tá? Então, é isso. Espero que a internet agora dê uma pausa aí e me deixe descansar um pouco. Em relação à minha gravidez, irresponsável é quem fica atacando uma mulher que está grávida. E não eu, que esperei um tempo certo para poder contar que eu estava grávida, para ver se meu corpo iria aguentar tantas coisas, assim, e se iria ocorrer tudo bem, para daí eu vim contar para vocês, meus exames estão todos bem, principalmente em relação de controle de doença. Então, assim, acho que isso sim é uma baita de uma responsabilidade, é vir gente querer dar pitaco na minha vida. E isso é responsabilidade. Eu afirmei várias vezes que o meu sonho de ser mãe, não o sonho de gestar. Então, eu quero ser mãe, eu não quero somente gestar uma criança, saber qual que é a sensação de estar grávida. Então, acho que as pessoas que vêm falar disso, inclusive muitas influências nas redes sociais que são mães, acho que elas, onde tem, acham quem tem papel de fala, mas não são elas que têm uma doença e não são elas que sabem da minha vida e fazem qualquer acompanhamento. Opinião, claro, pode dar qualquer opinião sim, mas acho que não é o direito dessas pessoas acharem que a opinião delas que tem que influenciar na minha vida ou é a opinião delas que prevalece diante da mim e que eu sou uma mãe irresponsável. Acho que, que nem eu falei, responsáveis são essas pessoas que não meçam suas palavras e não olham para a realidade, e não vêm buscar informações verdadeiras e só olham informações de pessoas, de sites de fofoca, informações por aí que ouvem burburinhos na internet, especificamente outras plataformas na internet. Então, enfim, aqui eu só digo como eu estou muito feliz por finalmente as pessoas estarem entendendo o que é o cuidado paliativo, que é para pessoas que não possuem cura de doença e apenas para amenizar sintomas e proporcionar qualidade de vida. Então, acho que eu vou fazer um, quero fazer um vídeo falando em relação à maternidade diante do meu estado de saúde e do meu estado de saúde para essas pessoas informadas pagarem um pouco com a língua do que elas fazem, sossegarem o facho porque eu estou de saco cheio. É só isso, sabe? Tanto que, por causa disso, que eu não apareço tanto agora na internet, eu estou cuidando da minha saúde mental, estou cuidando do meu filho, da minha filha, enfim, eu só estou cuidando da minha família, tá? E eu tenho coisas para fazer, entendeu? Eu não sou tão desocupada ao ponto dessas pessoas que não tem nada para fazer e fico o dia inteiro cuidando da vida dos outros na internet, como se fosse mudar alguma coisa na minha vida e na vida delas. Mas, enfim, acho que estava na hora, sabe? Obrigada. Porque eu comecei a fazer acupuntura para relaxar um pouco minha cabeça, limpar um pouco minhas energias e estou me arrumando para ir para lá, estou um pouco exausta. Bastante essa semana, eu entrei agora no segundo trimestre, né? No início do quarto mês. Falaram que ia ser a lua de mel da gestação, mas não está sendo a lua de mel da gestação, está sendo uma lua sombria da gestação. Eu estou me sentindo muito cansada. O meu enjoo diminuiu muito, né? Na comparação, antes que eu vomitava sangue, tanto que eu vomitava, mas diminuiu muito. Ainda sinto, principalmente de manhã e nesse horário, assim, ainda me sinto enjoada, mas muito menos do que antes. O problema, assim, problema não, né? Mas a situação de agora, assim, está sendo o cansaço. Eu não tenho disposição para fazer nada. Nada, nada, nada. Inclusive, aí o Léo Dias, ele postou em relação a mim, do meu estado de saúde, só que acho que faltou a competência dele não citar que eu estou em cuidados paliativos. Ele só causou a impressão de que eu estava mentindo sobre o meu estado de saúde. Então, acho que é bom monitorar um pouquinho isso e cuidar sobre o que você coloca na internet em relação às pessoas, tá? Então, pessoal, vocês viram aí que a Isabel Veloso ficou um pouco chateada com o jornalista Léo Dias, né? Que ele fez uma publicação sensacionalista ali. Só colocou que ela não tinha câncer terminal, porém esqueceu de dizer que ela faz tratamento paliativo contra o câncer, né? É uma doença que está ali. Então, ela não sabe se ela tem oito meses de vida, um ano, dez anos, não se sabe. Então, a Isabel também precisa um pouco de paz, né? Nesse momento, que além de ela fazer um tratamento, né? Contra o câncer, ela está grávida e precisa de muita paz. E aí 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 E aí